Estamos no Porto do Designo, onde está sendo reformado o posto de saúde Chico Evas. Estamos com o secretário municipal de saúde Chibansa, ele vai falar para a gente, explanar as reformas que estão acontecendo no município de Miguel Alves dos Postos de Saúde. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a equipe de comunicação e parabenizá-los pelo trabalho que está sendo feito em nosso município. E cumprimentar e ao mesmo tempo parabenizar também a comunidade Porto do Designo, que é uma das comunidades agraciadas com essa reforma, vale aqui ressaltar que esse posto de saúde foi uma luta, um sonho da comunidade e que ainda foi construído na gestão passada do prefeito Oliveira Júnior e que durante todos esses quatro anos passados nós estivemos numa luta para complementar esses serviços mediante algumas necessidades que estavam pendentes no posto. Infelizmente a gente não conseguiu. Assumindo agora a Secretaria de Saúde, a gente visitou todos os postos de saúde e pudemos notar de perto a necessidade de reforma desses postos para um melhor atendimento das nossas comunidades. Não me refiro somente à comunidade Porto do Designo, mas também às demais comunidades do município onde também serão agraciadas com reformas, porque nós temos aí cerca de 10 postos de saúde a serem reformados agora, já com três em andamento, que é aqui o Porto do Designo, que como vocês presenciaram, está tendo uma reforma de mudança de todo o forro, que já estava totalmente danificado. Felizmente, também é uma luta e um sonho, a gente conseguiu colocar a cerâmica meia parede e vamos fazer um trabalho que já é uma cobrança da comunidade durante esses quatro anos que se passaram e que agora o prefeito Oliveira Júnior nos atendeu com um muro aqui ao redor do posto, de forma em que dê uma segurabilidade maior, porque nós sabemos que esses postos de saúde estão equipados com equipamentos caros e que é necessário que se haja uma segurança maior. E a gente agora vai também ser agraciado com esse muro e com a grade aqui na frente para não tirar a visão do posto. E nós aqui da comunidade Porto do Designo só gostaríamos de parabenizar o prefeito por estar concedendo não somente essa reforma, mas por estar concedendo outras reformas também aqui dentro da comunidade, sobretudo, que não tem a ver com a saúde e tem, que é o caso da nossa estrada que vocês estão vendo, que acabou de ser reformada, o que é uma alegria muito grande para o povo dessa comunidade.